Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio especial do nosso podcast do Sr. Tanquinho. Nesse episódio especial que a gente vai começar a experimentar agora com esse modelo, a gente vai falar sobre outros conteúdos que não são as entrevistas tradicionais. É claro que elas vão continuar existindo, mas aqui a gente vai trazer conceitos que a gente explicar em textos ou vídeos lá do nosso site ou do canal do YouTube pra você. E hoje a gente tem um áudio rapidinho aqui de 5 minutos sobre os benefícios do jejum intermitente. A gente acredita que você vai gostar bastante. Se você gostar, não esquece de contar pra gente o que você achou desse tipo de episódio. Pode mandar um e-mail pra gente ou mesmo comentar nas nossas mídias sociais. E também de lá no Itanes e deixar sua avaliação dos 5 estilos do podcast. Vamos lá para os 5 benefícios do jejum intermitente. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Seja muito bem-vindo porque hoje a gente vai falar sobre jejum intermitente. Na verdade, o vídeo de hoje vai falar sobre os nossos 5 benefícios favoritos do jejum intermitente. E como você já deve saber, jejum intermitente consiste em alternar uma janela de alimentação com uma janela sem alimentação. Geralmente mais comprida que a com alimentação. Mas o foco desse vídeo não é entrar nos detalhes do que é e do que não é jejum. A gente já tem outro vídeo no canal falando sobre isso. Então vamos focar nos benefícios e vamos direto para o benefício número 1. Benefício número 1. Emagrecer com mais facilidade. Isso porque praticar o jejum intermitente por si só já vai eliminar algumas calorias automaticamente do seu dia. Por exemplo, se você resolver pular o café da manhã, você vai estar deixando de consumir calorias no café da manhã. E o restante do dia você vai comer normalmente. É uma forma simples de você cortar calorias do seu dia. Mas além disso, além da simples quantidade de calorias que entram ser menor, ele também tem outros benefícios hormonais. Porque ele auxilia o seu corpo a utilizar a gordura como energia de maneira mais eficiente. Especialmente se você já estiver numa dieta que promove a utilização de ácidos graxos como fonte de energia. Como é o caso de uma dieta cetogênica ou low carb. E os benefícios hormonais fazem parte dos benefícios número 2 e número 3. Benefício do jejum intermitente número 2. Aumento da sensibilidade à insulina. O jejum intermitente pode ajudar a promover uma melhor sensibilidade à insulina e também um melhor controle dos níveis de glicemia no sangue. Com isso, o seu corpo precisa de menos insulina para realizar o mesmo trabalho. Ou seja, ele fica mais sensível à insulina. Isso pode ajudar, especialmente em algumas condições médicas, como no caso de diabéticos ou pessoas com síndrome metabólica. Mas é claro que nesse caso, você precisa falar com o seu médico antes de iniciar a região intermitente. Até porque pode ser necessário ajustar as doses dessas medicações, se você estiver em alguma. De toda forma, é importante perceber que isso ajuda a facilitar a queima de gordura e também a reverter alguma condição que está se tornando cada vez mais comum, que é a resistência à insulina. Benefício número 3. Aumento da secreção de HGH, o hormônio do crescimento. O jejum pode ajudar a aumentar os níveis de HGH no seu sangue. E como a gente já sabe, o HGH é um hormônio responsável tanto pela construção e manutenção de massa muscular, como também responsável pela queima de gordura, ou seja, emagrecimento. Inclusive, alguns estudos já mostraram que após 3 dias de jejum, é possível aumentar em até 300% a quantidade de HGH. Ou seja, essa maior quantidade de HGH pode facilitar a sua perda de gordura ou até mesmo o seu ganho de massa muscular. Benefício do jejum número 4. Promoção da autofagia celular. A autofagia celular nada mais é do que um processo de reciclagem que acontece dentro das suas células. Elas têm uma organela chamada lisossomo e ele limpa as proteínas danificadas que sobraram das várias reações químicas que acontecem dentro da célula. Esse processo de autofagia celular, inclusive, rendeu o prêmio Nobel do ano passado a um pesquisador que mostrou os diversos benefícios desse processo de autofagia para prevenir doenças degenerativas e até mesmo o mal de Alzheimer. E o jejum favorece uma maior quantidade de autofagia celular no seu corpo. Benefício número 5. Mais praticidade e mais economia. Acho que esse é um dos nossos benefícios favoritos, porque fazendo menos refeições automaticamente você já gasta menos dinheiro, afinal você vai ter que comprar menos alimentos, e isso te dá uma liberdade muito grande, porque você não tem que ficar se preocupando em fazer lanchinhos toda hora ou já acordar e comer, e você vai aproveitar muito mais suas refeições, porque você não vai ter que comer por obrigação, você só vai comer quando estiver realmente com fome. E como a gente já sabe, a fome é a maior dos temperos. Você vai aproveitar bem mais as suas refeições. Bom, esses foram os nossos 5 benefícios favoritos, e a gente tem outros 5 benefícios que a gente separou para você em um infográfico exclusivo. Para você acessar esse infográfico, poder baixar, imprimir, ler um texto completo sobre os benefícios do jejum, o que ele é e como começar, é só você clicar aqui no primeiro link que tem na nossa descrição. Bom, então a gente espera que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse, vídeo de receitas e dicas. E deixe o seu joinha para mostrar para a gente que você gostou desse conteúdo e incentivar a gente a sempre continuar fazendo conteúdos assim para você. Um forte abraço... Do Senhor Tanquinho! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas e despeço da saúde. Do Senhor Tanquinho! Do Senhor Tanquinho! Do Senhor Tanquinho! Do Senhor Tanquinho! Do Senhor Tanquinho!